Elenco, vem pra cá, vem pra cá, elenco. Michele! Michele, tudo bom? Vem pra cá. Já estamos indo embora, desejando a você um 7 de setembro com muita honra por ser brasileiro, beijar a bandeira do Brasil. É um orgulho pra todos nós, eu tenho certeza pra você que é do bem. É um dia especial, chama-se independência, isso é democracia, isso sim é liberdade, é um país livre, um país rico, um país com tudo pra crescer. Mas antes de ir embora, acabou de sair uma pesquisa, a fonte é data folha? Data folha. A pergunta que eles fizeram às pessoas é a seguinte, a pandemia, de quem é a responsabilidade da pandemia, do alcance, do avanço da pandemia? Olha, olha a pergunta do data folha de quem é a culpa pelo avanço da pandemia. Adivinha qual foi a resposta? Bolsonaro. Ah, meu Deus. Ah, data folha. E segundo o mesmo data folha, o presidente é Haddad. É Haddad, é, é. Fiquem com um sorriso, é ela mesmo, para não me assustar. É, é. Linda, maravilhosa. Sorriso mais bonito da vida brasileira. De azul, em homenagem ao nosso Brasil. Exatamente. Muito orgulho, né? Isso, isso. Beijo, viu? Beijo, beijo. Deus é bom. E o diabo, meu frio. Muito obrigado, boa semana. E... A... 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 Caboce! E o diabo, meu frio, 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 Obrigado.